oi pessoal tudo bem sou giovanni coelho especialista em price e nesse vídeo vou falar pra você como vincular a comissão ao desconto é isso mesmo vamos tentar entender no detalhe isso daqui como é que funciona é o seguinte às vezes você tem uma equipe comercial né nessa equipe comercial você falar pra ela olha pessoal o equipe comercial vocês vão vender esses produtos aqui pra mim desses produtos que você vai vender pra mim eu vou te dar cinco por cento de comissão fala pra ele olha cinco por cento de comissão e na hora que você for vender esse produto aqui ó vamos pensar que aqui a indústria é a indústria que está vendendo ela fala assim ó cinco por cento de comissão que você vai ganhar e na hora que você vender aqui por um distribuidor ou você for vender esse produto aqui por uma rede tá que é um pdv você pode dar pra esse grupo aqui até dez por cento de desconto quando você faz isso o que acontece pela minha experiência conversando com várias pessoas da área comercial vendo empresas que acontece na hora que você faz isso o cara já sabe que ele vai ganhar cinco por cento de comissão e ele pode dar até dez por cento de desconto que ele fala cara ele dá dez por cento de desconto pra todo mundo tá a expectativa sua é que o cara fizesse assim ó pra isso vou dar cinco pra isso vou dar seis pra isso dá sete né mas não se ele sabe que ele pode dar o desconto que máximo que ele pode dar aqui ó o desconto máximo que ele pode dar é dez por cento ele acaba aplicando dez por cento de desconto pra todo mundo fechou e no final ele garante a comissão dele de cinco por cento então qual que a melhor estratégia pra você mudar isso você pode mudar essa estratégia com uma com negócio que funciona assim ó você qualquer comissão máxima que ele pode dar que você vai dar pra ele vão pensar que a comissão máxima é cinco por cento então você fala assim ó pra você ganhar a comissão máxima de cinco por cento você só vai conseguir ela quando você der aqui é vão pensar um por cento de desconto certo o cliente e aí você faz uma conta reversa mente proporcional e aí você vai mudando aqui ó quatro entendeu vamos pensar por dois por cento aqui ó com quatro três dois um e zero certo então como é que funciona isso quando ele der cinco por cento quando ele quiser ganhar cinco por cento de comissão ele pode dar no máximo dois quando ele quiser dar quatro por cento de desconto ele vai ganhar certo quatro por cento quatro se ele der seis por cento de desconto ele vai ganhar só três por cento de comissão 8 10 por cento aqui e acima de dez por cento ele ganha zero acima de dez por cento é uma negociação pontual lá a ele não ganha quando você cria uma regra desse jeito ele sabe que quanto maior o desconto né quanto maior o desconto menor a sua comissão tá então quando ele começa a pensar desse jeito ele vai começar a negociar melhor não é que está pensando na empresa que as pessoas pensam nela ele não está fazendo isso aqui por maldade não tá ele estava dando desconto pensando em geral mal para a empresa e simplesmente estava pensando olha se eu posso fazer isso para as pessoas que eu relaciono ele vai fazer o melhor ali só que agora ele está pensando olha se eu der todo o desconto pra ele eu acabo com a minha comissão então dentro das regras de comissão e desconto você tem que criar sempre essa regra este é o melhor modelo você parametrizar as os descontos quanto maior o desconto tá menor a comissão então queria se uma regra desse jeito aqui e aí você implemente isso para a equipe comercial é uma mudança é mas você faz com que a lucratividade da sua empresa aumente já que você tava pensando que eles iam dar seis sete seis por cento e na verdade no final na hora que foi apurar o resultado todo mundo deu dez por cento de desconto para todos então essa é a minha dica pra você se você quiser saber sobre outros canais aqui no youtube entra em sintax.com.br ou sintaxe lá no canal do youtube que você vai ter acesso a todos os vídeos lá beleza pessoal um abraço tchau tchau tchau